Aqui no bairro São Vicente, esse veículo foi incendiado aqui, ele se encontrava na porta da oficina para ser reparado e o morador acabou acordando com ele em chamas. A gente vê aqui dentro que foi completamente destruído e a polícia busca saber o que aconteceu. Sargento, mas já atendeu a ocorrência aqui, o que aconteceu aqui, Sargento? Nós fomos empenhados via Copom, como parece aqui no local, onde segundo denúncia estaria ocorrendo um incêndio. Quando nós chegamos aqui no local, deparamos com o veículo todo em chamas, já tomado pelas chamas, grande proporção e várias pessoas tentando debelar o fogo, mas contudo sem êxito. E fizemos contato com uma das pessoas que estava tentando apagar o fogo, ele se identificou como proprietário de uma oficina, que fica aqui em frente onde o veículo estava. Nos relatou aí que ele estava responsável pelo conserto do veículo, quando ele acordou com alguns barulhos, tipo explosão, e ao sair na rua, ele mora ao lado da oficina, a residência dele. Na hora que ele saiu para verificar o que estava ocorrendo, deparou com o veículo em chamas. O veículo ficou completamente destruído, né? Isso. A gente vê aqui... Teve perda total.